Eu vejo lanchando na rainha do lanche, a rainha do leite e a rainha do lanche, duas aí, duas guerreiras trabalhadeiras aí, dia a dia na luta aí, hoje considerado o melhor leite da cidade de Itapoca, é com a rainha do leite aí, ó, tomando aquele cafezinho com aquele pão de queijo gostoso, e a Viviane aí, ó, show papai, tamo junto e misturado, só olhando a rainha do leite merendando aí, ó. Ó, cadê o doutor Valmir com a melhor garrafada que hoje nós temos em Itapoca, é o doutor Valmir, 20 reais a de 2 litros e 10 reais a de 1 litro, doutor Valmir das garrafadas, batendo um recorde de venda de garrafadas na nossa cidade de Itapoca, não tem erro, todo dia eu falo, é em frente ao hospital São Camilo, em frente ao hospital São Camilo, em frente à clínica do doutor João que ele trabalha, ó, é o Valmir das garrafadas, a melhor garrafada de Itapoca, é show papai, tamo junto e misturado. As garrafadas aqui do doutor Valmir, ó, show, bom dia a todos, é show papai.